Fala galera, eu sou um cara qualquer e hoje a gente vai começar aqui com um caso hipotético e eu quero que vocês se juntem aqui comigo pra gente pensar. Faz de conta que eu tenho aí um jogo, uma empresa de jogos e eu tenho um jogo muito famoso de tiro, sabe aqueles joguinhos onde as pessoas tiram nas outras, no tirinho, um jogo que é classificação adulta, sabe, um jogo extremamente violento, beleza, a gente tem esse jogo, né. Mas assim, dentro desse jogo tem as pessoas que xingam as outras, aí pelo chat de voz, tem as pessoas assim que às vezes se exaltam e começam a falar bosta. O que a gente faz com essas pessoas? Sabendo que cada usuário tem a opção de bloquear o áudio da outra pessoa. O nosso jogo tem muitos bugs, tem muitas coisas pra melhorar, mas essa questão do pessoal xingando e sendo boçal é a nossa principal preocupação, certo? O que a gente faz? Olha só a notícia, Activision acaba com racismo mundial com monitoramento de chat de voz em Call of Duty em tempo real. É isso mesmo. Eu vou ler aqui a notícia pra vocês, pra vocês entenderem melhor. Determinada a parecer bem aos olhos dos degenerados do Twitter e dos cultistas da justiça social, a Activision tomou a iniciativa quando se trata de impedir as pessoas de dizerem palavras maldosas, em vez de realmente consertar os bugs em seus jogos ou torná-los divertidos. Em vez de simplesmente dizer às pessoas para usarem a funcionalidade de bloqueio ou similar, a Activision está determinada a tornar seus simuladores de acessão com classificação M adequados para toda a família. Que lindo, né? Que lindo. Agora sim, ninguém vai poder xingar nada. Ninguém vai poder falar nada pro outro amiguinho. Porque você sabe, a gente não pode expressar as coisas. Cara, mas você tá defendendo rachitos? Óbvio que não. Mas você tem ideia de que uma inteligência artificial programada pra não deixar você ofender outra pessoa? Você consegue me dar certeza que o único motivo de banimento vai ser o de rachitos? Ou se você xingar ele de qualquer coisa, a inteligência vai acatar aquilo com ofensa? Cara, isso é muito perigoso. Olha só, ao usar a IA para fazer isso, provavelmente haverá casos de pessoas perdendo acesso aos seus jogos por causa de uma decisão da IA. Os comentários nas redes sociais indicam que a maioria não está satisfeita com esse ridículo desperdício de tempo e recursos da empresa. Dessa vez eu não vou ler não, pessoal. Mas assim, são milhares de milhares e milhares de respostas a esse tweet aí que a Activision fez falando sobre essa nova funcionalidade que eles querem colocar aí em Call of Duty. Não é nem questão de ser rachitos, transfobitos, sabe? Todos os istos e fóbicos que a gente já conhece. Mas a questão é que você está deixando na mão de uma pessoa criar uma IA pra saber o que é ofensa ou não. E como eu disse, esses jogos, se não tem, deveriam ter um botão de bloqueio. Eu mesmo, eu jogava bastante Arena of Valor, que é tipo um League of Legends pra celular. Gostava bastante. Eu tenho minha conta lá ainda, mas eu desinstalei porque ele era pesado. E ocupava bastante memória no celular. E como eu estou fazendo os vídeos direto, eu preciso de memória no celular, então eu desinstalei. Mas quando um cara ou alguém começasse a falar merda, eu simplesmente mutava a pessoa. Eu parava de não via mais chat da pessoa escrito, né? Eu nunca gostei de jogar por áudio, mas a função também funcionava com áudio. Então é muito mais fácil você simplesmente falar pro pessoal. Olha pessoal, se você foi ofendido, se você se sentiu ofendido, tira uma print, manda pro suporte. O suporte vai analisar. Não. Imagina, cara, como que vai funcionar uma inteligência artificial pra medir os graus de ofensa que você pode ou não fazer. Imagina isso. Mas era essa a notícia. Espero que vocês tenham gostado. Tomem cuidado aí nos games, logo, logo, né? Porque senão, sabe, né? Eu perdi uma continha por chamar o amiguinho de noob. Não pode chamar mais o amiguinho de noob. Ah, mas você tá sendo muito rachitos. Cara, eu já expliquei. Eu já expliquei. Tem um botão de bloquear. Tira a print da ofensa e bloqueia a pessoa. Depois você vai resolver isso na justiça ou no próprio suporte do jogo. Mas daí você criar uma inteligência artificial em jogos totalmente bugados, que vão analisar o que é ofensa ou não. Eu sou contra. Mas e vocês? Vocês são a favor ou contra? Deixa nos comentários. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma